E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Daik Melocotão E mano, toda vez que tá tendo notícia de alguma coisa, de algum console, a gente tá trazendo aqui E cara, foi vazado a patente do DualShock 5 Ou pelo menos, aparentemente é esse o nome Que é o novo controle do Playstation 5 Todo mundo sempre gosta de saber qual é o design E como é que vai mudar, o que vai mudar E aqui a gente tem algumas coisas extras Claro que não tem uma foto especificamente Até porque basicamente tá top secret Mas, a gente tem o projeto dele E a gente também tem algumas coisas que vai ter nele Que é bem da hora Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei Que isso ajuda muito mesmo, mano Segue tanto eu quanto meu irmão, mano O link é ali na descrição, coloca pra seguir e já era, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo A patente aqui, ela já coloca Claro que vai ter um microfone Gatilhos maiores E analógico um pouquinho menor E uma porta USB tipo C Daik, o que é porta USB tipo C? É aquele novo USB que alguns celulares estão vindo já Que tu pluga ele tanto de um lado quanto de outro Ele encaixa tanto faz, mano Ele encaixa, inclusive eu já tenho um aqui Um cabinho desse Que era o controle do Nacon Mas cara, é muito bom esse USB Porque tu basicamente nunca vai estragar ele Tanto tu encaixa de cima quanto de baixo Tu não vai ficar duas horas tentando encaixar e não vai conseguir Esse USB tipo C é bem da hora, mano E também não vai ter nenhuma barra de luz, mano Coisa que a gente tem no nosso Playstation 4 A gente não vai ter isso no Playstation 5 Aparentemente eu achava legal Eu acho legal esse esquema de luz Mas não dá pra negar que ele é um tanto quanto inútil Até porque por mais que em alguns jogos eles sirvam aqui e tal e tudo mais A gente não fica olhando pro controle Então no máximo fica mais gastando bateria do controle do que qualquer outra coisa Uma coisa que eu fazia com meus controles era abrir ele E volta e meia eu desligava o LED pra não gastar tanta bateria Eu já fiz isso Mas realmente eu não sei se era uma coisa que eu queria tirar ou botar Sei lá, não faz tanta diferença Mas era legalzinho Bom, o touchpad continua, tá? Muita gente se importa com isso, principalmente por causa do Fortnite Muita gente edita no touchpad Então o touchpad acaba sendo um botão extra pro Playstation E isso é muito bom, mano Eu ia ficar muito triste se eles retirassem o touchpad Porque, cara, um botão extra ali é muito bom Sério Pra quem não tá ligado O touchpad é um baita botão que ajuda demais A gente tem o Options O nosso Share Que no caso é basicamente um Select E o touchpad, mano O touchpad salva a vida demais A gente vai ter os gatilhos um pouco maiores Também já tinha sido revelado que os gatilhos teriam algum ajuste nele Dá pra te fazer ele ajustar Pra te ter mais precisão e tudo mais A gente não sabe exatamente como isso vai funcionar Mas dá pra ver ali Que ele vai ter o gatilho um pouquinho maior Dá pra ver ali na fotinho O protótipo desse controle Ele tá sendo enviado para desenvolvedores Ou seja, se tu tiver fazendo um jogo AAA, mano Tu vai receber esse controle E ele é descrito como um dispositivo preto fosco Que se parece muito como um DualShock 4 Eu tô muito ansioso, mano Pra ver esse controle Pra ver o Playstation 5 também Eu quero saber o que vocês acham O que vocês estão achando A única coisa que eu não gostei disso aqui É o analógico menor, mano Eu não gosto desse analógico pequenininho Eu já acho do Playstation 4 menor Eu acho que o espaço dele ali Pra te poder mexer Ok, poderia ser maior Mas o analógico ali Mesmo eu gosto Um pouquinho maior, mano Tanto que eu tenho grips Pra encaixar E deixar um pouquinho maior O analógico do Play Porque naturalmente Eu acho ele pequeno Mas eu quero saber a sua opinião, mano O que você acha? Você prefere o analógico maior ou menor? E os gatilhos? Você prefere maior ou menor? E o que você acha da luzinha Ter saído do controle, mano? Você acha que faz diferença Ou tanto faz como tanto fez? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários Que eu quero saber Também não se esqueça de avaliar o vídeo E seguir a gente nas redes sociais E é isso aí, mano Valeu, falou E até a próxima E aí Tchau, tchau.